Ao vivo! Não sei se vocês assistiram, foi muito bacana, então manda suas perguntas aqui pra gente. Ô Arthur, como que é no verão? Dá pra fazer tatuagem no verão? Dá, dá sim. A gente tem que tomar um cuidado a mais, é claro, com o sol, sempre. Mesmo a tatu nova ou a tatu mais antiga, sempre a gente tem que passar um protetor fator solar. Mas quando você faz no boom do verão, vamos dizer, na parte mais quente do ano, você tem que ficar dez dias sem sol. Nenhum. Nenhum. Porque é o período realmente da cicatrização, tá? São cinco dias de pomada e depois aqueles cuidados com a pele nova. Então se bater uma radiação ali, vai danificar a tatuagem. E sem piscina e sem água do mar também durante uma semana. Então são os dez dias de sol, porque às vezes as pessoas acham que assim, hoje eu não vou fazer no verão que eu tenho que ficar um mês. É, eu tinha, eu achava que era, tinha que ficar muito tempo sem. É os dez dias só, que são cinco dias pra tatuagem curar, fechar, e mais uns dias a mais pra a pele ficar certinha, voltar a ter a própria hidratação dela. E não importa o tamanho. Não importa o tamanho. É o período é o mesmo, né? A cicatrização é o mesmo. Se você tem uma boa cicatrização, a tatuagem ela cicatriza em três, quatro dias. No máximo. E o sol do dia a dia que a gente nem percebe que pega? Tem, tem que passar protetor. Sempre. Sempre. O que que acontece com a tatuagem quando... Porque às vezes você vê umas tatuagens e parece que elas estão meio borradas, assim, você não tá vendo direito. Sim. Geralmente é o problema do sol, tá? O sol é o grande vilão. Ele, ele... O sol é o que estraga a tatuagem, né? Então, por exemplo, se você tem uma tatuagem que ela vai ficar bonita, radiante, que tem cor e tal, durante quinze, dezesseis anos. Hoje em dia a tatuagem que a gente faz, ela dura vinte anos. Desde que você passe o protetor solar dia a dia. O que que eu indico pros clientes? É... Você pode ter um protetor solar fator trinta. Qualquer um. Não precisa ser importado essas coisas. Você usa na praia mesmo. Qualquer um. Trinta pro teu dia a dia aqui em São Paulo. Se você passar numa vez de manhã, já está bom. E ir pra praia é o fator cinquenta. Que você vai ter que usar ali, pelo menos, dependendo do seu dia na praia, você vai ter que retocar em duas em duas horas. Tá? É isso. Temos perguntas já. Vamos lá. Karina Almeida quer saber. Existe um lugar que dói menos pra fazer tatuagem? Eu te falei que ia servir essa pergunta da dor, né? Sim, sim. Porque todo mundo quer saber. Tatuagem dói porque agulha rasga a pele pra entrar a tinta, né? Isso, isso. Tem, claro, lugares que você tem mais... Você vai sentir mais dor porque é de cada um, tá? Mas um lugar que não dói tanto é no braço. É um lugar que menos dói. Agora você também... A gente usa, eu geralmente uso uma pomada anestésica que eu faço às vezes... Eu peço pro cliente passar quando tá com muito medo. E essa pomada, ela tira sessenta por cento da dor. Passa quanto tempo? Passa em casa e depois... Na verdade, eu prefiro eu mesmo passar. E aí tem uma espera, né? A gente aplica a pomada e tem a espera de uma hora pra esse produto agir. Pra tirar a dor, né? E chega a tirar sessenta por cento, às vezes até mais. E aí, quanto isso, vocês vão conversando sobre o desenho... Isso, a pessoa vai lanchar e eu vou me preparando ali. O que eu já tinha ouvido falar também é que lugares onde tem o osso, tem menos músculo e carne, tem o osso, por exemplo, costela... Então, e sim, aí é terminação nervosa, tá? Igual no pé, no pescoço, na mão... Onde tem terminação nervosa, né? No meio do peito, se a gente tem terminações nervosas, são aqueles... os veinhos que irradiam a dor. Então, esses lugares que você tem mais terminação nervosa é onde você vai sentir mais dor. Entendeu? E tem uma conversa, tem gente que toma, né? Toma uma antes de fazer tatuagem. Não é aconselhável, né? Não, não, não é legal. Uma que é como se fosse uma operação a tatuagem. Então, todo mundo tem que estar bacana, tanto o tatuador quanto o cliente. A segunda coisa que é ruim da pessoa beber é que sangra mais, porque altera a corrente sanguínea. Acelera. Acelera, é. E aí vai sangrar mais. E isso é prejudicial pro momento da tatu, né? Existe tatuagem impossível de fazer? Acho que sim, tem, sim, tem. A pessoa chega lá com uma ideia imensa e não dá pra voltar no corpo. Tem, sim. A tatuagem, ela... No meu ponto de vista como profissional e artista, eu gosto de olhar pra uma tatuagem e identificar o que que ela é. Já logo de cara. Eu acho que a simplicidade e o objetivo do desenho, contando com a estética corporal, é o que faz a tatuagem ficar bonita. Agora, quando a pessoa quer, meu, de repente quer escrever um livro, quer escrever uma poesia e você... Não tem como isso, né? A tatuagem é um desenho de tatuagem, né? Então, às vezes, você consegue desenvolver algo pro cliente e enxugar isso daí que dá certo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tá no Brasil, país tropical. Então, o que que acontece? Você pega uma tatuagem lá da Alemanha, uma tatuagem da Inglaterra e você... É outro tipo de pele. Então, realmente, eles têm um outro efeito. Então, às vezes, você pega a tatuagem que tá ali no Pinterest ou no Instagram do cara e traz pra gente replicar e não dá. Aquilo é impossível. Por quê? Porque a pessoa é muito mais morena, a pessoa toma muito mais sol e tudo vai por água abaixo. O que basta é um tatuador que saiba coordenar isso pra pessoa, entendeu? Uhum. O Arthur, o que acontece quando a gente não gosta da tatuagem? Você é especialista em cobrir. É. Queria que você explicasse um pouquinho. Porque, às vezes, a gente vê a cobertura, você faz um desenho pequeno e, pra cobrir, você tem que fazer um muito maior ou você pode até disfarçar aquele desenho. Como que funciona? Então, assim, a cobertura realmente é uma técnica à parte do que é usada numa tatuagem normal, tá? A gente precisa realmente ter um super disfarce ali pra cobrir e pra que a pessoa não veja mais e os amigos dela também não vê mais, você entendeu? E as pessoas que geralmente querem cobrir uma tatuagem, elas estão realmente com um problema com aquela tatuagem. Estão emburradas, sabe? Um trauma. Então, a gente tem que desenvolver um trabalho super... com uma gama emocional ali mesmo, pra tirar aquilo ali da vida da pessoa. Ela não pode perceber que aquilo tá ali. Não pode perceber. Então, geralmente, tá? Tem casos e casos. Mas, geralmente, a tatuagem, quando você vai cobrir, ela vira o dobro ou triplo de tamanho. Sempre. No mínimo dobro. Quase sempre. Quase sempre. A não ser que você faça uma reforma daquela tatuagem que você não gosta. Porque isso também eu passo por uma perícia. Às vezes eu olho a tatuagem de uma moça, de um cara, eles estão super emburrados, não quer que cresça, não quer que vire uma tatuagem grande. Só que eu falo, se a gente reformar, tem potencial. E vai ficar bonita. E fica bonita. E a pessoa ama depois a tatuagem. Aí você muda as cores. Isso. Muda alguma coisa que a pessoa não gosta ali, dentro do tamanho da tatuagem que já está lá. Talvez puxe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas fica o quadrante da tatuagem antiga. Porém, ela é renovada, mais bonita, com um traço mais bonito, com cor mais bonita. E a pessoa não é necessário passar pela cobertura. E você está explicando que a cobertura normalmente tem que ser com preto. Exatamente. Para tampar mesmo. É. Isso é parte técnica também, né? Porque é o seguinte, a tinta da tatuagem, as coloridas, elas são translúcidas. Então, por exemplo, você tem um nome lá que você não gosta mais daquele nome. Não adianta pôr uma rosa por cima e o vermelho tentar cobrir. Porque o vermelho vai aparecer. O vermelho é translúcido. O vermelho vai cobrir o preto. Exatamente. Exatamente. Aí teria que ser uma sombra daquela flor que tem o preto. Ou, de repente, um esfumaçado. A flor de um lado esfumaçada onde vai cobrir aquele nome. Então, eu uso preto. Entendeu? Por isso que a pantera é o clássico da cobertura. Gente, por isso que é bom pensar três vezes, pelo menos antes de escrever, né? Quais são os maiores arrependimentos para sempre? Não. Se for o nome do pai e da mãe, vai ser mais difícil se arrepender. Do filho, né? Do filho, é mesmo. Mas quais são os maiores arrependimentos que chegar lá? É nome de namorado, caras, foto... Nome de namorado é o grande clássico que até hoje a gente cobre, tá? Mas o que tem tido bastante problemas hoje em dia, por incrível que pareça, são tatuagens novas. Eu tenho cliente lá que me aparece depois de um mês. A tatuagem nem cicatrizou. A menina super arrependida. Por quê? Porque não procurou um profissional legal. Aí é que tá o problema. Mas o que acontece? A tatuagem não ficou bonita? Não ficou bonita. A cor... Toda torta. A cor alterou. O traço ficou horrível. Entendeu? Eu cobri essa semana uma tatuagem... Essa semana não. Esse mês uma tatuagem de um gato, um gatinho, que era pra ser uma tatuagem super charmosinha. E logo depois que ela saiu do estúdio, ela começou a perceber que o olhinho do gato começou a sumir. Porque era um gato preto. Então, por causa de uma tatuagem errada, que foi feita errada, ela teve uma grande alteração e ficou ruim. A pele altera depois de sair do estúdio? É isso? Isso pode acontecer? Se for mal feita, sim. Aí é que tá. Se você não tiver um profissional que saiba lidar com a pele, que saiba lidar com a técnica certinha... Gip...